Pondé, você acha que a monogamia é uma construção social e antinatural? Que há um elemento de construção social, seguramente deve ter, porque tudo que se fala de ser humano tem construção social, que significa normatização, organização. Então, a monogamia, mesmo que a gente entenda como seriada, como se fala no darwinismo, enquanto você está com uma pessoa, você não está com outras, mas não significa que você fique para sempre, certo? Possa mudar no trajeto, você começa a ficar com outra, né? É evidente que isso, de alguma forma, é melhor acomodado no sistema de patrimônio, de herança. Porque o amor, na sua matriz heterossexual, muitas vezes deságua filhos. Me parece que sim há um elemento de construção social.